O Mua Bilipo, Bidegu O Mua Bilipo, Bidegu O Mua Bilipo, Bidegu O Mua Bilipo 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 Hey guys Welcome back to my channel So We are leaving now To the village O Mua Bilipo Mami, please mind your business Mind your business Yeah So we are on our way to the village now God This Nigeria is the hotel I need to leave this place You understand Anyways, we are on the road now We are leaving the village And the country First, you guys Many. Yes Mum I have no mobile My hands 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 Amém. 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 Tomem-as. Amém. Amém. Mathe no dal Shallou E aí um hum o que é isso? conversa com a câmera eu vou falar agora a gente eu vou declarar um hum eu vou declarar 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 Não sei se eu não sei se eu não sei! Sorry, eu não tenho medo. Como é que você está indo? Continue! Eu não tenho medo, eu não tenho medo. Focos! Cameraman! Ah! Olha! Ah! Não, eu vou fazer para o action! Vou dar uma olhada com o que você está fazendo! Ei! Ai você? Ya? Você está me vendo? Essa está me vendo? Eu estou me vendo. Você está me vendo! Se tomei! Eu estou me vendo. Eu estou te vendo! Você está me vendo. Eu estou te vendo seus olhos de casa. Eu estou a zoomar lá. Eu estou à zoomar. A dicas de uns bonheiros Eu há tido isso aqui Tem um cara Tem um cara que não está aqui Por que você está aqui? O que você está aqui? Aqui você está aqui Para mim uma vez não é uma coisa E aí O que é isso? O que é que você pode fazer? Saúde, Saúde, show them what you can do. Saúde, bye dear. Saúde, show them what you can do. 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 What's up? How are you doing? How are you doing Joe? What's up? Ask me now. Ask me. Say hi to my subscribers. Daddy say hi. Daddy say hi now. Hi you. Hi you. Hi you. Momito. Please, I'm resting for the day. Don't tire. Allow me to rest. Thank you. Thank you. Thank you. Yeah. Hi guys. Good morning. This is day 3 and we are already setting up to canopy and everything. So let me just quickly tell you guys about this today. The stupid turn up. Not finish my Twitter. I had to wait there till like 5 o'clock before I went home. So I could not vlog everything and I got tired. I got to do my nails. This is trash. But I can manage it. Okay. See my nails. No sense. But I'll just do some touch up today. See I'll never know how it will turn out. And my friends are coming over today. The ashwabies. And it must be going after all. I would like to load everything through. Anyways. That's it for now. Don't mind why I am looking. This is morning. It's so. This is there. You don't. I am looking. I got it. What's up? Ok. This is your family? Ok. I am looking. I am looking for you. I have that blue. Do you have blue? O que é isso? Não é a casa? Não é? Não, não é. Não é a casa? Não é vida? Não. Por favor. Não. Não é a casa. Não é a casa. Não é a casa? Não é a casa? Ok. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?